Vem comigo se de um lado a autoestima é importante para a sexualidade, que engloba demonstrações de toque, amor, carinho, afeto, intimidade, companheirismo e o ato sexual em si. Por outro, a sexualidade pode promover efeitos positivos na autoestima e na qualidade de vida, por aumentar as fontes de prazer na vida e pela vida. Ou seja, aqui temos mais um processo que se retroalimenta, mais um círculo virtuoso. Que notícia boa, né? E olha que interessante, o título da matéria do jornal é O País. Porque a autoestima é o melhor ingrediente para triunfar na cama. Nela tem uma informação muito boa. Um estudo feito pela Escola Bloomberg de Saúde Pública da Universidade John Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos, concluiu que há três qualidades psicológicas muito eróticas, que estão muito ligadas ao nível de satisfação sexual. A autonomia, a autoestima e a empatia. Ou seja, a sua tarefa mais urgente é praticar o amor próprio. Vamos começar hoje? Vem comigo! Vem comigo! Obrigado.